Te amo Deus Eu cantarei a bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu pai Meu amigo és Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Todo o fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, Senhor Oh, oh 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 És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Tu és fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Eu cantarei a bondade de Deus Eu cantarei a bondade de Deus É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os planos de uma vida Como folha seca no vento sem direção Virar um mandarilho As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde Quando a dor te consome Quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar quando a dor te compre É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te comigo É adorar quando a dor te consome Ou às vezes mówi Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro sou, sem frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Em que seguro estou, sem frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho, rendo aos teus pés A mais ninguém Eu te京ibato Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também Também Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me senti Que não estou sou, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim Eu creio sim, eu creio sim Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Não vou me importar com o que o mundo diz Não vou me importar com o que o mundo diz E onde, o que o mundo diz A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim o lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar no resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia 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 Para sempre, santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre, santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre, santo, santo Eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar O meu mestre eu abraçar Não o meu mestre eu abraçar Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem e apodera-te de mim Vem, quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem e apodera-te de mim Eu quero mais de ti Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem e apodera-te de mim Quero mais de ti Vem e apodera-te de mim Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido, perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido, perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de rosadear Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Unção de rosadear Unção de conquista Unção de multiplicação Não desista, não pare de crer Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de ousadia Moção de conquista, moção de multiplicação Tá chorando porque, se você tem um Deus Que cuidar de você e jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia é pra explicar Ou o Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Oh, 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 oh Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou o Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó dá-me de beber, da água, da fonte e da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, Te damos glória. Te damos glória, Te damos glória. Te damos glória, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração ao Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Obrigada por assistir o vídeo Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Ele não falha, Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Estão me perguntando se eu tô bem E como andam E como andam as coisas por aqui E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não estar Contigo eu sei que vai ficar Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não estar Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vai ficar Ficar É que a tua presença me faz Em meio às guerras ficar em paz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz No deserto estar E ficar em paz Eu sou eu Não tô te Não tô te Não tô te Faz O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias O meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando, eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando, eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Ou, 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 ou Ou, ou Amém 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 A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em bem Vem como em bem Te goste E este me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito No oceano do Espírito O Deus do Espírito O Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito 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 Que desce como fogo Vem sobre nós Vem como em bem Te goste Vem E enche-me de novo Espírito 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 Nosso amor Que desce como fogo Vem como em bem Vem como em bem Te goste E enche-me de novo Espírito 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 Que desce como fogo Que desce como fogo Vem Vem como em bem Te goste Espírito E enche-me Oh Eu te quero Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em bem Em bem Eu te quero E enche-me de novo Espírito, Espírito Vem como fogo, vem como fogo E reacende a chama, e reacende a chama Fogo de Deus, fogo de Deus Vem sobre nós, vem sobre nós Fogo, fogo Espírito Santo, Espírito de Deus E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em bem decante E enche-me de novo Amém. 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 Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder. Faz meu coração arder de novo. Fazendo tudo, medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo tudo, medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. 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 Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Faça essa oração comigo Vamos juntos declarar Que Ele pode Que Ele é Ele é perfeito, Ele é maravilhoso E nós dependemos totalmente de Ti, Senhor Do Teu amor, da Tua misericórdia Fica conosco, meu Pai Deus mais uma vez segura em mim, irmão Minha alma aflita, pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajuda a obter Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando eu reconheço que senti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora O meu sonho de chegar O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito O meu sonho de chegar Deus mais uma vez segura em mim, irmão e não consigo ser perfeito Deus mais uma vez segura em mim, irmão e não consigo ser perfeito Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando eu reconheço que senti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Deus, e me leva além Me ajuda a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajuda a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Lá do lado, me tira do chão Vem, vem, me ajuda Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, e me leva além Deus, me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Deus, e me leva além Deus, e me leva além Estou sentindo minhas forças indo embora Vem, Senhor, e me leva além Vem, Senhor, e me leva além Diga mais uma vez Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, e me leva além O meu sonho de chegar O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Deus, e me leva além Deus, e me leva além Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, Tu és santo Oh, Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só Em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivescas E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia A minha salvação A minha salvação Que a Ti me renderei A minha salvação Que a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, Tu és santo A minha salvação Oh, Tu és digno de louvor Oh, Tu és digno de louvor Pois eu sei que viver estás, e um dia eu vou parar. O céu dá-nos gostar, pra sempre enganarás, aleluia. Só em ti conviarei, eu nada te verei, em frente eu irei. Pois eu sei que viver estás, e um dia eu vou parar. O céu dá-nos gostar, pra sempre enganarás, aleluia. O céu dá-nos gostar, pra sempre enganarás. Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Para a planta roda, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Para a planta roda, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Para a planta roda, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Para a planta roda, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, para a planta roda, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Para a planta roda, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, para a planta roda, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, para a planta roda, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, para a planta roda, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, para a planta roda, vem Senhor Jesus. Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome crescer Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem nos emergency Vem em infantes Vem em Deus Vem em Deus Nós deixamos ela pra você Jesus Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Coleu todas as suas lágrimas E mandou te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Coleu todas as suas lágrimas E mandou a Deus E mandou a te falar E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Volte para o mar Que é o teu lugar Estou te esperando, filho Oh, 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 oh Não é hora de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei, é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu navegarei Eu navegarei Junto o Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem como empreendedor Vem como empreendedor Loges E enche-me de novo Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus o meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Oh, vem sobre nós Vem, come, vem, decoche Oh, vem E enche-me de novo Oh, oh, oh Espírito, Espírito Nosso amor Que desce como fogo Oh, vem, vem Vem, vem sobre nós Vem, come, vem, decoche Oh, oh E enche-me de novo Espírito, Espírito Oh, oh Vem, come, fogo Vem, come, fogo Vem, come, fogo Vem, come, fogo Espírito, Espírito Oh, oh Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Oh, vem Vem, come, fogo Vem, come, fogo Vem, come, fogo Oh, oh E enche-me Oh, eu te quero mais Espírito, Espírito Que desce como for Vem comer, vem derrubar Eu te quero E enche-me de novo Espírito, Espírito Vem como fogo, vem como fogo E reacende a chama, e reacende a chama Fogo de Deus, fogo de Deus Vem sobre nós, vem sobre nós Fogo, fogo Espírito Santo, Espírito de Deus E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem comer, vem derrubar E enche-me de novo Amém 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 Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele é glória A Ele é honra Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Já você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele é glória A Ele é honra A Ele é glória A Ele é glória A Ele é glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura As minhas luz E me leva pra perto E as chamas de amor E as chamas de amor Que andem em teu coração E não se colam com o Teu Como uma flecha Como uma flecha Que está em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Como pode me amar Deus sabendo que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar Como pode me amar Como pode me amar Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quiser se entrar Como pode me amar Como pode me amar E ainda me pega Quando estou caindo E me abraça Quando estou chorando Segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se todo encontro Como pode me amar De joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma solução Minha alma soluça Quando eu percebo O contato De seus olhos De seus olhos Oh 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 Me leva pra casa Eu quero voltar Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro de prensa Pra te encontrar Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos De braços abertos De braços abertos Como alguém que esqueceu Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Pois longe de ti Pois longe de ti Não, não é o meu lugar Não, não é o meu lugar Eu corro de prensa Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Em meu lugar Em meu lugar Se uma vez Eu disse O outro Que não me levantei E andando pela casa O coração Queimava E cobrado Com vontade De chorar Minha alma Angustiada Entupera Algo Sem vontade De sorrir Nada Ouvir Então entendi Que o Espírito Santo Me dizia assim Ajoelei-me Ajoelei-me Naquele momento eu senti a presença de Deus me envolvendo. No céu inteiro, gritando dentro de mim. É tempo de buscar a Deus e dizer não há mal. É tempo de se humilhar e viver sobrenatural. É tempo de tocar o céu, meu irmão, na oração. É tempo de influenciar essa nova geração. Se hoje ouvires esta voz, meu irmão, não há o que dever. Deus tem preço de usar, Deus está contando com você. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar, é tempo de influenciar. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar, Deus tem preço em te usar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus tem preço em te usar. Jesus tem preço em te usar. Deus eüz. Deus abençoe o abençoe. Deus abençoe. Deus abenço o abençoe. A Mãe de Soltado de Cristo Na voz ouvi Então entendi Que o Espírito Santo Me dizia assim Quem é que me diz? Glória em nós Ouçada em nós Vigir em nós Perdoe em nós Quando eu me amar Perdoe em nós Ajoelhei e orei Aquele momento eu senti A presença de Deus Envolvendo o céu inteiro E tudo dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há mal É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de cruenciar Essa nova geração Se um dia ouvir Deus vai te usar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus que peça em te usar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus que peça em te usar Deus abençoe Deus abençoe todos nossos irmãos Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe-me em Teu coração Porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Precisa mais de Ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe-me em Teu coração Porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Precisa mais de Ti Jesus Jesus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo E podes me ouvir Tão certo como o amanhã que se levanta Porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Precisa mais de Ti Porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Precisa mais de Ti Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os Teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Espero em Ti Quando você sente medo Do Teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da Tua vida Cuido Eu Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira aumentar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vinde E o produto da livreira humida Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vinde E o produto da livreira humida Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Me alegrarei Me alegrarei, Senhor Eu me alegrarei Senhor, em Ti eu me lembrarei Eu me alegrarei Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim, Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de mim Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito O Espírito Hoje eu descobri Que sem o teu amor Eu morreria Hoje mesmo Então eu vim aqui Trazendo os meus Meus pedaços Olha O que sobrou de mim E eu sei que o culpado Outra vez Foi eu Fiz-se o derrado Eu que era lindo E se perdeu Me ajuda 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 Me dê mais uma chance Uma chance Não me deixe Não me deixe Só Quero ser melhor Que antes Me ajuda Me ajuda a Deus, me dê mais uma chance, não me deixe só, quero ser melhor que a ti. Deus, hoje eu descobri, Sem ti eu não vou viver, O que seria de mim, Se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, Rasgar o meu coração, Deixa eu me derramar, E tocar o teu coração, Faça o que for preciso, Mas não me deixe aqui só, Deus não desista de mim, Me ajuda a ser melhor, Me ajuda, Me ajuda a Deus, Me dê mais uma chance, Não me deixe só, Não me deixe só, Quero ser melhor que antes, Me ajuda, Me ajuda, Me ajuda a Deus, Me dê mais uma chance, Não me deixe só, Não me deixe só, Quero ser melhor que antes, Eu quero ser melhor que antes, Eu quero ser melhor que antes, Meu orgulho me tirou, Do jardim, Tua humildade colocou, Jardinhei, E se eu vendesse tudo o que eu tenho, Em troca do amor eu falharia, Pois o amor não se compra, Nem se merece, O amor se ganha, De graça o recebe, E eu quero conhecer Jesus, Eu quero conhecer Jesus, E ser achado nele, E ser achado nele, E ser achado nele, Eu quero ser feliz, Ah, 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 ah Yeshua Ah, 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 ah Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, oh Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza, quero ver tua face Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza, quero ver tua face Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.